Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser, e ele há de querer. Isso, vocês não tenham dúvidas. Então, quer dizer que o seu arrasta-chinelo, o paulão dos ovos, ele voltou. Ele estava aparecendo nos vídeos, seu arrasta-chinelo, estava quietinho, será que estava com depressivo? Ou estava só usando aquele negocinho que se sabe? Ou será que estava tomando Revotril? Não sei gente, acho que eles tomam com uma pesada. Lembra daquelas caixas de medicamento que ele andava se vitimizando? Pô, não é gente? Sei não, viu? É sem noção. Então gente, o bichinho, né? Apareceu no vídeo com os olhos que não cabiam nas caixas. O que é caixa? Caixa, gente, é os olhos, né? Onde esse negócio branco do olho fica. Caixa, né? Aqui no Nordeste a gente chama caixa. Você que não sabe. Então, estava meio assustado, né? Se vitimizando. A noiva com sede dizendo que ele não estava muito bem, que ele não estava legal. Que ele estava com problema. Blá, 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 blá. A gente sabe qual é o problema que ele tem, né? Não é, Daiane? Você sabe melhor do que ninguém. O que que ele tem. Mas ele precisa mesmo é criar vergonha nessa força e ir trabalhar pra sustentar os filhos, né? Porque YouTube, minha amiga, não tá lá essas coisas, não. Você que tem canal no YouTube, deve saber. Gente, eu vou dar uma dica aqui pra vocês. No YouTube, nos comerciais, quando a gente ia monetizar, tinha cinco janelas, né? Ou era seis. Eu só sei que só uma não monetizava. As outras todas monetizavam. Agora, gente, só tem três. E só duas monetizam. Por que que está acontecendo isso na plataforma? Porque está aparecendo várias plataformas que estão pagando. Até o próprio Facebook, gente, está pagando. Não sei como é que funciona. Mas já vi vários digitais influencers na outra plataforma comentando sobre isso. E o que que está acontecendo? Os comerciantes, né? É... Comerciantes que a gente chama, gente. Os patrocinadores estão migrando pra lá. Sabe? E nesses shots, o YouTube achava que ia ajudar as pessoas. Mas como é que ajuda? Se aquela aplicativa contesse, as visualizações já estão monetizando bem melhor que o YouTube. No shot, gente, sabe o que que o YouTube faz? Ele está pagando um centavo. O que que você faz com um centavo? Nada. Pois é. Imagine. Então, gente, ela, né? Ela deve procurar outro rumo, viu? Porque o YouTube, meu amor, só está dando pra quem tem muitas visualizações. Muitas visualizações mesmo. Bota esse homem pra trabalhar, né? Ele é novo. Ele é sadio. Só se for de preguiça que ele é doente. E vocês esperem, gente. Aguardem. Anotem aí essa informação. Daqui uns dias, ele vai aparecer doente. Vai aparecer debilitadinho, né? Paulão. Vai aparecer pedindo alguma coisa, né? Eles juram que não pediram remédio pra comprar os medicamentos. Lembra que elas tinham que tomar uma injeção, gente? Pois é. Mas pediram. E depois disso, eles não falaram mais nada, né? Pois é. Pra vocês verem como eles têm caráter, né? Pra vocês verem como eles são as pessoas boas. Pois é. Ai, ai. Me poupe, se poupe, nos poupe, né, gente? Pois é isso, gente. Deixem nos comentários se vocês gostaram desse chinelo. Se vocês querem que a gente faça uma vaquinha pra comprar um pro Paulo, né? Pois é. Paulão dos ovos. Beijão, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.